Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando nossa semana pós-olímpia aqui. E vai ter, né? Acabou a Olímpia, mas já tem Fitpira, já tem Texas, já tem Romênia Pro, o negócio não para esse ano. A gente tá vendo aqui que o Zancanelli e o Pacholok já estão de volta em São Paulo, vão competir esse final de semana no Fitpira. O Zancanelli quer garantir a vaga já para o ano que vem. E nesse vídeo, o Pacholok fala que eles vão fazer uma estratégia diferente. O Zancanelli falou que não comeu muito, comeu um pouquinho no dia do show, que fez uma refeição livre no dia depois, mas que o peso dele já subiu para 111, eles estão ajeitando, olha só a coxa de Zancanelli, como que tá mais cheia, né? Então o Pacho falou que tem uma estratégia nova, que eles querem testar, e isso envolve comer mais, que é meio, pelo que eu entendi, o que eles fazem entre as prévias e as finais, ele faria agora no começo, ele foi aprimorando e refinando essa técnica aí. Só que o Pacho falou, cara, não era o momento de testar isso no Olympia, então a gente deixou e vamos fazer esse teste agora no Fitpira. Também é falado, muita gente falou, pô, o Zancanelli devia ir competir no Texas. Cara, é aquela coisa que a gente falou, né? É diferente a situação dele do Fabinho, o Fabinho não tinha vaga naquele momento, agora é logo uma semana depois do Olympia, então vale a pena ele pensar realmente na vaga, ter isso garantido, poder descansar, poder recuperar de lesão, poder passar o fim do ano tranquilo, já sabendo que tem a vaga garantida, para começar um off e depois planejar. Aí vai sair o calendário, ele pode se planejar, pô, tô garantido, tô classificado, posso me testar, posso me arriscar. Internacionalmente. E é justamente isso que o Pacho Locke falou, eles estão planejando uma turnê internacional para o Zancanelli, não tem muita coisa definida ainda, decidida, mas eles vão fazer, acho que isso é muito importante, concordo. E tem outra, né? Ah, tem que se mostrar contra os caras fodas, tem que se mostrar. Mas agora é uma semana depois do Olympia, ainda se fala muito do Olympia. Pouco adianta ele se mostrar perto do Ursa agora, por exemplo, mesmo que ele vá bem, mesmo que ele puxe o Ursa, etc, etc, falta um ano para o Olympia, até chegar perto do Olympia no ano que vem, ou até voltar à temporada do ano que vem, o pessoal já esqueceu desse show. Então é importante que ele vá competir nos shows do meio do ano que vem. E ele vai. Então eu sei que o funk é muito o bem dos atletas, mas também tem que ter uma estratégia, um planejamento, tanto de saúde quanto financeiro. E eu gosto muito da estratégia que eles estão fazendo com o Zancanelli. E por falar em gostar muito, eu gosto muito da minha tech t-shirt da Insider. A Black Friday chegou mais cedo na Insider e mais uma coisa, hein, cara. Essa semana aqui é a T-Shirt Week, a semana das t-shirts, com descontos incríveis no site. Já tem o meu cupom, cupom SHAIMBF, 12%O, só que tem descontos especiais na tech t-shirt, por exemplo. Tem descontos especiais nos kits com várias tech t-shirts e no kit você pode escolher cada uma. Ah, o kit com três, você pode escolher a cor de cada uma, o tamanho de cada uma, então você pode dividir. E os descontos podem chegar até 40%, então é a hora de comprar essa tech t-shirt por quase metade do preço. É o momento ideal para você ou aumentar o seu guarda-roupa de Insider ou conhecer a Insider. E eu quero até aproveitar e mostrar essa tech t-shirt nova que eu tenho, olha só, compara só a cor da que eu estou usando com essa. E na real, ela não é nova, essa aqui é uma das primeiras tech t-shirts que eu tenho de mais de dois anos. E como vocês podem ver, a cor está intacta. Então é um produto de alta durabilidade, a peça não desbota, não esgarça, não deforma, a linha não quebra. Você vai gostar muito, garanto para vocês. O link está na descrição, está no comentário fixado e está no QR Code. Vamos falar agora do Romênia, do Horst, vocês viram ali o Pinduca. O Horst mostra aí uma pose rapidão aí do seu braço, olha só, está bem o braço do Horst. O Pinduca ali fazendo um belo trampo, também o Lucas Garcia está lá, o Kaique está por lá. Vai ser um fim de semana muito legal para a gente aí nesse Romênia. Nesse momento aí o Horst está com 120 quilos aproximadamente. Ele falou que virou pró com 107, que tentou competir na Clássica com 104, que foi muito duro para ele. E ele faz uma reflexão aqui, uma alta avaliação do físico dele, que eu achei que foi muito sincero e muito legal, olha só. E depois desse trampo de definhar para a Clássica, eu tive esse trabalho de ano construindo massa com milhos e tudo mais, onde eu saí de 107 quilos de palco em 2021. Na Clássica eu bati 104, mas não consegui bater o peso, eu definhei durante um ano sem tomar nada. Perdeu massa muscular. Eu construí hoje, aqui, faltando três dias, eu estou com 120 quilos. Vocês entenderam o tamanho da evolução? Então, tudo isso de construção, a glicose, o glicogênio que foi para dentro do músculo, tanto de fibra que eu criei, ele não teve tempo de maturar tanto como um cara que tem 10 anos de profissional. Exatamente. Um cara que tem 20 competições no profissional. Ou um cara que já tem 20 competições nesse peso. É a minha primeira competição nesse peso. Pode ter certeza que cada vez das próximas, eu vou aparentar estar muito mais seco, porque o meu físico vai estar mais maduro, entendeu? O meu músculo vai estar mais duro. E é tempo ao tempo, eu estou muito empolgado, estou muito feliz. Realmente, cara, é uma autoavaliação ali que faz sentido. Ele adicionou muita massa, mas é massa nova, não está firmada, não está maturada, não está mais densa. Não tem aquele aspecto sólido, hard, como é um hard chopin, por exemplo, que está naquele peso ali, 212, mas variou muito pouco ao longo de muito tempo, por exemplo. Ou o Nathan de Asha, caras mais velhos. Você vai treinando, você vai conseguindo adicionar mais densidade naquele tecido muscular e vai tendo um aspecto cada vez mais sólido. Então, é interessante, é muito fácil a galera se vangloriar hoje em dia, falar que é isso, que é aquilo. E é muito legal ver um cara como o Horst, por exemplo, abrindo o coração como esse, fazer essa autoavaliação e falando, cara, calma, que vai melhorar muito ainda. Eu estou apenas começando, eu não estou no melhor do que eu posso apresentar. E olha só, saiu agora a pouquinho também um vídeo do Horst mostrando o físico completo, hein, cara. Saiu agora de manhã esse vídeo, faltando dois dias para o show. Então, isso deve ter sido gravado hoje, inclusive, cedo. O Horst posando de lado aí, oblico muito marcado, o braço bem dividido, o tríceps fibrado, a perna ali nem se fala, né, cara? Você vê o detalhe de estriação ali no quadríceps. O femoral bem separado, o ombro também, ó, estriando bastante. O formato dessa pose dele é muito boa, né, cara? Formato muscular e tudo mais. Vai posar de costas, será? Porque a gente sabe que o ponto que não é forte no Horst ainda são as costas, essa pose meio twistado ali, né? Agora ele fez um agachamento, um avanço, um afundo. Tem que tomar cuidado com isso aí, hein, Horst? Para o abdômen não sair, hein, cara? Aí ele faz uma pose mais clássica. Essa aí, sinceramente, eu não gostei tanto, hein, Horst? Eu acho que tá meio, por ser uma pose clássica, tá pouco fluida ainda. Pode ser que na hora ali, por ele estar com pouco espaço e tudo, pode ser que na hora flua melhor, mas tanto essa quanto a outra eu não achei tão legal. Não pelo físico, mas pela execução. De repente, mais uma vez, ele tá num lugar apertadinho ali perto da parede, de repente ele tá fazendo isso com a música e tudo mais, a gente vai conseguir enxergar algo melhor e mais fluido. O Pinduco ficou tudo feliz ali, cara. E o Horst tá muito bem, realmente, a expectativa é a melhor possível. Pode sim brigar por excelentes colocações, pode sim brigar por primeiro confronto, na verdade deve estar no primeiro confronto desse show. E a partir daí, é brigar com os caras. Vamos ver, o show é domingo, o Samson falou que era sábado, o Pacho falou que era domingo, e o Pacho manja mais com o Samson, com toda certeza, e realmente confirmou-se no domingo. Conta aí pra mim depois o que vocês estão achando do físico mais completo aí, do Horst. Nesse final de semana também tem o Texas, um show Classic Pro lá no Texas. O Urs Kaletinsky vai ser um dos competidores aí, é o nome forte a vencer o título. Mas olha só quem tá lá também em Austin, no Texas, e vai competindo. Olha essa foto! Sentou no trono ali, hein, cara? Com a perna aberta aí do grande Eric Woodberger, que vem fazendo um excelente trabalho aí, vem demonstrando uma grande evolução. O Olimpia não foi fácil pra ninguém, mas ele tá batalhando, tá trabalhando. E ele aproveitou que tá pronto, aproveitou que tá lá nos Estados Unidos, e ele decidiu competir no Texas, e vai enfrentar o Urs Kaletinsky. Só que lá na Flórida, ainda três dias atrás, a gente vê a qualidade muscular que tá o Eric. Gosto muito do físico dele, gosto muito dele como pessoa, como atleta, como figura de influência, que é um atleta que traz uma influência, que traz um extra palco muito bom. Acho isso muito valioso hoje em dia. Inclusive aqui o Bison Tries faz um pequeno preview do que pode acontecer. Ele coloca aqui o Eric, inclusive, como o maior desafiante do Urs Kaletinsky. Aqui ele fala do Urs, né, porque perguntaram por que ele não parou, já que ele tem a vaga pro Olimpia. Aí ele falou assim, ele tava lá nos Estados Unidos, tá pronto, por que não competir? Por que não coletar aí mais um chequinho, né, mais um premiação em dinheiro? E ele fala, ó, o seu maior rival é o outro cara que competiu no Olimpia, o Eric Wildberger. É um show bem interessante pro Eric, pra conquistar mais experiência, pra conquistar mais maturidade, pra conquistar ali um pouco mais de espaço. E é mais um brasileiro competindo nesse final de semana. Quero muito a opinião de vocês, o que vocês acham de um eventual combate ou comparação do Eric Wildberger com o Urs Kaletinsky. Vai ser muito legal, hein, cara? Claro que o Urs tem a vantagem, top 3 do Olimpia, indiscutível, um grande físico aí, grande apresentação, grande pose, mas vai ser muito importante pro Eric, que é um atleta em ascensão, começar a ser comparado com o Urs. E como a gente viu, o Eric é um cara muito bom de interação, então, de repente, rola um conteúdo interessante, interagindo com o Urs ali e tudo mais. Pode ser interessantíssimo pra gente. Vamos continuar acompanhando? Daqui a pouquinho tem mais e eu já volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!